Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo, e... Esse aqui é... 1993 da Konami? Xá... Gaiapolis... Acho que é esse aqui... Olha, eu pensei, eu juri que isso é um jogo de aviãozinho... Tem uma moça, um cara e um bicho... Vamo no cara... Jurei que ia ser jogo de aviãozinho... Avalon... É, é um jogo de beating up, só que... Com a tela... Em vez de ser na horizontal, é na vertical... Tem pulão? Tem não, é só bater... Tô, tô entendendo, tô entendendo... Aumento também, é só aumento leve... Tá... Tem nada... Tem um escudo... Só ficar, só ficar... Fácil... Se o meu sangue for do lado esquerdo ali, aquele vermelhinho ali... Fácil... Vamo ver como é o próximo... Lave up... Deu uma... Deu uma upgrade aqui... Sai de Avalon... Oh... Parece ser um cavaleiro flamejante... Fire Warrior... Com o O... Não é o guerreiro não... Sumiu... 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 Moço... Parece ser grande o jogo, viu... Desculpe... Ah... Eu ganhei um mascote... Que solta fogo... Que solta fogo... Ai... Ai... Cac... Ih... Mataram meu bichinho, velho... Ai... 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 Cac... Ih... Como assim? Parece que eu tenho outra invocação Que dá pra ver na tela ali Vou soltar ele agora não, espera um pouco Não, meu sangue tá lá em cima Que isso? Um tanque? Vem, que nóia O que tem a ver um tanque com os caras Usar espada e ar Nossa senhora Pareceu um tanque Sai, menino É fácil, essa parte chega a ser difícil 4 minas pra mim, não? 4 minas pra mim, não? Não 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 Não, eu mantei o leve ainda Eita Milk Invocação Morri Nossa, mas em compensação saiu mais da metade do sangue dele Ó moça Nossa, mas quanta leva de energia esse cara tem? Cara, legalzinho, vale uma ficha mesmo De boa Fácil, fácil Bem, isso foi mais um demo Bora pra próxima